Olá, crianças do Maternal 2! Como vocês estão? Vocês estão bem? O fim do ano está chegando e com ele chega também aquela época especial, a época em que comemoramos o Natal. Época de montar a árvore de Natal e de trocar presentes com aquelas pessoas especiais. E agora, nós vamos fazer as atividades. Vamos montar uma linda árvore de Natal no caderno de desenho. Vamos precisar de um pedaço de folha sulfite, um lápis de lição e uma xícara. Vamos virar a xícara para baixo, fazer o contorno. Vamos usar a xícara para fazer um círculo. Agora, nós vamos pintar esse círculo utilizando tinta baixa e verde. Vamos pintar o círculo. Bem bonito. Esta parte do círculo será a nossa árvore de Natal. Portanto, vamos fazer com muito capricho. Pronto. Agora, vamos esperar secar a tinta. Com a ajuda de um adulto, vamos recortar esse círculo. Com a ajuda de um adulto, vamos fazer o círculo. Ok, já recortamos. Faça uma marcação no meio e dobre o círculo nesta parte que você marcou. Nesse formato. Agora, nós vamos dar continuidade à nossa atividade no caderno de desenho. Vamos desenhar o chão, fazendo um risco aqui na parte de baixo. Vamos pegar o lápis de cor verde e pintar esse risco, apenas fazendo um sombreado. Como que se estivesse apenas contornando. Pegar o lápis de cor marrom e bem aqui no meio, também pintar, desenhar um tronco. Esse daqui é o tronco da nossa árvore. A seguir, passe cola na parte de trás da árvore e vamos colar a árvore bem aqui. Olha que bonita que ela ficou. Vamos decorar a nossa árvore. Vamos fazer as bolinhas usando tinta guache. Vou começar com a cor amarela. Vamos carimbar as bolinhas de cor amarela. Você pode escolher a cor que você quiser. Eu gosto muito das bolinhas de cor vermelha. Agora, eu vou colocar bolinhas de cor laranja. Acho que já tá bem colorido. Não, ainda tá faltando. Essas aqui. As bolinhas azuis. Agora sim. Também eu vou desenhar aqui, ó, uma estrela. Sobe, desce, um triângulo. Aí, ó, puxa pra cá, pra cá. As pontinhas. E pronto. A nossa árvore ficou pronta. O que tem embaixo da árvore de Natal? Os presentes. Vamos pesquisar imagens, desenhos e colar aqui. Qual é o presente que você gostaria de ganhar? Ou que você gostaria de dar para alguém muito querido? Vamos colar aqui embaixo da árvore. E dessa maneira, as nossas atividades foram concluídas. Meus amores, tenham todos uma boa tarde, um bom descanso e até a nossa próxima atividade. Beijos! Beijos! Beijos!